Eu queria que o tempo parasse Que a pessoa que eu gosto me olhasse Se as paredes falassem Talvez eu escutasse mais Tudo que eu faço eu penso Será que esse é meu desejo? Tudo que eu vivo eu escrevo Minha rima é o meu sentimento Ponho no papel tudo aquilo que eu passo Se um dia eu tremi agora tenho meu espaço Vejo tudo que passei E olho pra trás Eu só sei que nada sei Ainda tem muito mais Eu queria que o tempo parasse Que a pessoa que eu gosto me olhasse E se as paredes falassem Talvez eu escutasse mais Eu não tenho pista alguma Do que rola entre eu e você Mas se as paredes falassem Talvez eu iria entender Eu queria te compreender Mas eu nunca tô com você Difícil pra gente se ver Talvez nem era pra ser Eu ando tão ocupado Tanto pra fazer E continuo preocupado Com eu e você Eu queria que o tempo parasse Que a pessoa que eu gosto me olhasse Se as paredes falassem Talvez eu escutasse mais Eu confesso que ainda tenho medo De que nada dê certo Mas eu dou tempo ao tempo Eu me estresso com os meus sentimentos E de peito aberto Mesmo assim não os entendo O meu processo agora eu respeito Se tudo der errado Tudo bem, não sou perfeito Eu queria que o tempo parasse Que a pessoa que eu gosto me olhasse Se as paredes falassem Talvez eu escutasse mais Eu queria que o tempo parasse Que a pessoa que eu gosto me olhasse E se as paredes falassem Talvez eu escutasse mais Talvez eu escutasse mais Talvez eu escutasse mais